FIFA ULTIMENTE MÁGICO 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 está na feitinho também mais um top tradable amigos é o terceiro desta destes team of the year entre aspas e o Silice em um saquei uma coisa fixe em outro saquei uma coisa não tão fixe mas vamos ver agora no terceiro a ver o que é que dá vocês largaram ele likezinhos muito tops para o Silice trazer mais e aqui estão eles amigos está feitinho temos já reunido os packs todos para abrir e agora vem o momento em que todos estão muito atentos amigos não se esqueçam de deixar então um likezão para que traga mais destes videozinhos de SBCs vocês sabem que o Silice sempre puder tiver um bom alcance e o Silice tenha coins para os fazer vou tentar sempre trazer para vocês porque acho que é engraçado e vocês verem de maneira como é que o Silice faz é ideias para vocês fazerem os vossos ou então pegarem nos que o Silice tem e adaptarem à vossa maneira conforme as cartas que vocês têm nas vossas equipas é o que o Silice aconselha sempre amigos eu não sei qual vou começar sei que o team of the week vai ser o último provavelmente é a melhor carta supostamente como vai sair então tenho aqui uma série de packs made of facts ok vou já começar por este sem muito mais demora vamos já abrir aqui o primeiro o Silice hoje nem tem os pontos se for uma série mesmo top top zona o Silice nem vai ouvir pelo som depois vai ouvir pelo som como vai traureque do CSK admos com o primeiro ser nada de outro mundo 3 jogadinhos estes jogadorzinhos já sabem é para mais SBCs do futuro não há outra hipótese temos aqui uma catalise de contratos que dá muito jeitinho para o Silice uma bolazinha que o Silice já tem vamos vendê-la e está feito não é amigos vai tudo para o clube apesar das pessoas não precisar nada disto nem player fitness vou já vender estas shits e o resto vai para o clube vamos embora amigos para mais um pack ver o que é que isto dá ai 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 o que é que será que tem aqui mais finas top ok estes dois será que são um bocadinho melhores alper spec vou já abrir este que se lixo amigos que se lixo come on um cara está nem errado nem errado gente que nome é este o homem os pais dele quando ele vem ao mundo nem sabem que nome é que haviam dar ao rapazote amigos é bom para o sushi né para o sushi é bom jumbo premium gold pack amigos agora temos aqui 3 packs eles estão todos azulinhos tem aqui aquelas os padrões aquelas corzinhas aquele risco ali que está ali para baixo do pack amigos sabemos isso que é uma raça não é se não vai ligar esta situação vou abrir e olha seja o que for nunca liguei sempre se me sigo qualquer coisita vamos ver se é hoje entre estes dois não há muito a fazer vou já abrir aqui o do meio porque o meio normalmente está a vir tudo vamos acreditar que sim avançado hoje eu ganho os mais doquitos não é nada do outro mundo amigos jogador de 83 olha o kagawa também outro jogador de 83 certamente dará um jeito para futuros SBCs até mesmo aqueles que o SILS gosta que é os TOTS que dão para vender este melhor vai ser com o XL não é faltam nos dois packs amigos não há muito a fazer vou deixar os dois melhores aos postos para o fim e volando é um bom avançado amigos se vocês gostam muito eu aconselho para uma liga alemã que vocês tenham volando de facto uma carta muito boa e vocês se virem alguma carta que me escape que tenha algum valor escrevam nos comentários volando é capaz de ainda valer qualquer coisa vou meter para o mercado ou um telar sabe o que é com um telar vale amigos o que é que estás a fazer SILS estás maluco? e abaixo o botão que estás para ir a carregar SILS ok tens boas vim a puxar a carta para cima isto é falta de hábito de andar a abrir packs vamos lá abrir então agora o JUMBO o Prémio Gold Pack Mother Pack e ver o que é que sai neste oh gods come on come on oh 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 não é muito bom bom não é muito bom SILS acho que acho que ah 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 amigos compensou o Market Matchup está pago só com esta carta fora as outras todas está pago só com esta carta só para vocês verem o que é que vocês estão a perder nenhum consul não avisou eu aviso 20 mil coins amigos 20 mil coins para transfer list ainda temos aqui também o Tiagozinho este Tiagozinho é bom também para fazer mais SVCs contratozinhos mesmo top vai tudo amigos isto aqui eu não quero isto também não quero isto também não vender e o resto clube com eles haha de mapa e cannes e agora amigos o momento que pode ser o mais alto deste vídeo é deste vídeo amigos o SILS tem trazido todos os dias vídeos de FIFA amigos ok muitos de vocês 90% têm apoiado imenso e eu quero agradecer àqueles que apoiam àqueles que têm deixado sempre likezão e partilham com os amigos e que escrevem comentários e tentarem ainda ajudar mais o SILS obrigado mesmo do fundo do coração amigos vocês podem parecer que ah não mas eu acho que se sentam ou que vocês percebem quando é real o que a outra pessoa está a querer transmitir não é amigos eu acho que sim ok vamos carregar um botão do like amigos ao mesmo tempo que o SILS carregar eu sei que isto fazer isto não tem trazido assim grandes cenas não tem amigos mas não perdemos nada energia expositiva já sabem que isto é tudo e isto acaba por ser tudo xá 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 mas vamos acreditar nas energias expositivas ou acreditar em algo amigos não custa nada acho que sei lá é cenas da cabeça do SILS bora amigos 3 2 1 Team of the Week como deve ser por favor vai nos sair o Lozano outra vez meu assim oh god saiu-me o Lozano outra vez estou farto deste Lozano vou já lhe dar a discar nesta carta oh my god vou já pô-la à venda a 12 mil coins até para vocês verem que eu não vou fazer mais nenhum Todd tradable matterfax se você vai já pôr aqui Lozano a 12 mil coins vai já ser vendido amigos com a cacavenda do Lozano com a carta do Bonucci com as outras cartitas e tal e tal eu acho que não fiquei assim a perder no final das contas deste vídeo de SBC façam as contas vocês ou então não percam muito tempo com isto e sigam para amanhã temos certamente um novo vídeo de FIFA amigos apoiem partidem com os vossos amigos já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma até à próxima a nossa alma vai o espírito sai não há mais nada a fazer era filho ou sou pai se eu não acordar mais o que eu te ensinei faz a Clara aprendeu E aí a a a Transcrição e Legendas Pedro Negri